Aqui é do blog Visão Surubi, estamos aqui no segundo dia, dia 2 de janeiro de 2017. A prefeita começa agora, chegou aqui na prefeitura e já tomou posse e agora está subindo ali os degraus, como você pode ver. Já está sendo bastante aplaudida, não é? Tomar posse hoje aqui na cidade de Surubi. A prefeita Ana Célia entra pela primeira vez na prefeitura da cidade de Surubi. Como vocês podem ver, blog Visão Surubi dando continuidade ao trabalho. Prefeita de Surubi, Ana Célia entrando pela primeira vez no seu gabinete, blog Visão Surubi dando continuidade ao trabalho. Obrigado. Saia, terceira! Empeça! E aí, a definitely! E aí, a terceira! Alde! 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 Aplausos Bom dia a todos e a todas A gente agradece a presença de todo mundo aqui no nosso fórum, abençoado e descobrindo Essa manhã que a gente já conta com a presença da senhora Cristina Bifreira, Jordan Sérgio Dentro de mais algumas distâncias estará dando posse a todos os secretários municipais Para essa legislação do nosso município, para essa nova administração do nosso município Que iniciou ontem e que segue com o seu primeiro dia de trabalho A disposição da nossa população de churumim, a serviço do povo de churumim Nós queremos convidar para iniciar nesse momento a excelentíssima prefeita do nosso município A senhora Ana Sérgio Vamos convidar nominalmente os secretários que compõem essa administração Para que possam ficar aqui ao lado da nossa prefeita As sequências serão empossadas dos cargos respectivos a qual cada um foi escolhido Cuidamos o secretário de Artes e Administração, o senhor Arquimedes Franklin Ouviramos o secretário de Educação, o professor João Filho Ouviramos o secretário de Juventude e Esportes, o senhorita Erlanta Real Ouviramos o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, o senhor Eduardo Bezerra Ouviramos o secretário de Finanças, o senhor Eduardo Cavalcante Ouviramos o senhor Eduardo Bezerra Ouviramos o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, o senhor René Lopes Ouviramos o secretário de Defesa Social, o coronel José Lopes Ouviramos o secretário de Infraestrutura e Controle Urbano, a senhora Tassiana Arruda Ouviramos o secretário de Controle Interno, o senhor Antônio Judas Ouviramos o secretário de Infraestrutura e Controle Urbano, o senhor Sandoval de Lima Ouviramos o secretário jurídico do nosso município Ouviramos o secretário de Infraestrutura e Controle Urbano, o senhor Sandoval de Lima O senhor Aguinaldo de Lima já comunicou que está se deslocando da Secretaria de Saúde para aqui Está se deslocando para vir, assim que ele chegar a gente convida Iniciando esse momento, a gente agradece a presença de todos e todas E convidamos o reverendíssimo padre Alex para que ele possa iniciar esse nosso momento Trazendo uma saudação, trazendo uma mensagem e a palavra de Deus para que essa nossa caminhada Seja abençoada, seja conduzida na fé, na esperança e no desejo de fazer o melhor Por toda a nossa cidade, com a admissão do papai de Sertão É brevemente, compadre Alex Obrigado 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 Meu cordial, meu cordial bom dia a todos os secretários secretários, nomeados, em alguns instantes, impulsados, excelentíssima prefeita, e os demais convidados. Aristóteles, um dos maiores filósofos que conhecem, dizia que todo homem é um animal político. É impossível não viver a política. A política faz parte de nós. E hoje estamos aqui para dizer a Deus que somos gratos porque Ele nos fez políticos. E é por bem da política que nós ajudamos no conselho melhor. Não a política partidarista, terminada na pergunta de eleição, a gente sabe que se desfaz todos os falantes, mas a política como um lugar de encontro com os outros, lugar de promoção de justiça, lugar de respeito. Antes de sair para a missa, escutava ontem o trecho do discurso de Anacela na frente da Câmara, como ela dizia, lugar de diálogo, lugar onde a gente possa se encontrar com as pessoas. E como pessoas religiosas que somos em nossa maioria, é pertinente pedir a Deus que Ele nos acompanhe neste momento tão bonito na história política de Surubim, onde, por meio do voto, legitimamente constituído, nós temos a primeira mulher que nos governa e que vai pensar junto com toda a sua equipe melhorias para o meio do nosso povo e da nossa gente. Então, vamos ficar de pé e pedir a Deus as bênçãos sobre Anacela, o seu vice-guerra, sobre secretários e sobre toda a equipe gestora para que um bom trabalho seja realizado e que vocês possam, orientados pela graça do Senhor, desenvolver políticas que ajudem as pessoas a terem a sua qualidade de vida garantidas. os seus direitos fundamentais respeitados, como você dizia ontem. Então, vamos fazer isso rezando aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou e que é um modelo de cuidado e de amor e de serviço para com as pessoas. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O com nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos temos perdido. E não nos deixeis cair em tentação, mas de trás do mal. O diferencial do setor ou da região do Agreste é que a maioria das pessoas são bastante religiosas. Na condição de padre, falando em nome da paróquia de São José de Soropim, nós queremos firmar o pacto e uma aliança com vocês da Prefeitura. Eu dizia ontem na missa, na condição de padre, mas vocês na condição de gestores também são pastores e cuidadores das pessoas. Então, juntos, vamos dar as mãos e ajudar as nossas pessoas, ajudar o cidadão de Soropim, ajudar as pessoas que tiverem a oportunidade de conviver conosco. Estamos aqui porque acreditamos no bem maior e que o bem maior se concretiza no cuidado que nós dispomos à vida de cada uma delas. Então, que Deus abençoe e dê em vocês um trabalho muito frutuoso e produtivo. Agradecer de novo muito especial ao padre Alex e ao senhor, a gente faz esse nosso momento inicial de trabalho da nova gestão do nosso município ter na frente a evolução da nossa prefeita Ana Séria. Nesse momento, convido a nossa prefeita Ana Séria para que ela possa saudar o nosso público presente e também seguir com a condução da posse dos novos secretários que estarão na matriz de hoje trabalhando ao seu lado na condução da nossa cidade. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os secretários que acabou com o seu imporçado. Saudar toda a nossa militância, saudar o povo e uma saudação especial aos funcionários aqui da prefeitura. Estou vendo poucos, eu sei que muitos estão de férias nessa época. Importante a participação de vocês nesse momento e dizer que o momento é tão importante porque a partir de hoje é que nós vamos realmente pegar de serviço. E um serviço muito pesado. Hoje pela manhã às sete horas nós realizamos um café da manhã com os garis pela importância pelo trabalho que eles fazem um trabalho muito muito mais pesado do que o nosso garanto no nosso dia a dia e pedindo a ele todo o empenho para essa operação Cidade Limpa que nós vamos realizar nos próximos 100 dias. E dizer da alegria de estar aqui já estive nesse momento aqui nesse mesmo auditório como vice-prefeita e agora com toda essa responsabilidade de conduzir o destino de Surubim nos próximos 4 anos. A gente precisa entender que a eleição passou e como ontem eu disse na Câmara estendo a mão ao diálogo a parceria a gente precisa construir uma agenda como bem disse o padre Alex que melhore a qualidade da vida das pessoas. A unidade durante toda a equipe eleitoral de todas as campanhas que eu já participei posso dizer assim que em termos de unidade de guião de palancro 52 candidatos alegadores de interfase fez a diferença. Então o que vai fazer da diferença da nossa gestão vai ser a unidade. A unidade não só dos futuros secretários mas dos funcionários a relação o trabalho durante todo esse tempo eu tive a oportunidade de participar dos governos que me é uma raiva Eduardo Campos de ter participado de eleições de ter perdido em salão brasileiro isso me fez muito mais comigo porque muitas vezes eu tinha que ajudar as pessoas quando eu precisava realmente se ajudava mas sempre cheia a mão mesmo em momentos muito difíceis na minha vida. então é isso eu espero para vocês um poder e um grande passageiro que eu peço a vocês encabe-se da mesa não coloque o salto alto. Quando a gente está saindo hoje a gente está em madrugas está ficando em madrugas e ele cai o que é um que é um parque cada um faz em quatro anos a gente sabe que não vai dar para fazer tudo mas tudo que for feito ele tem que ser o compromisso e o princípio daquele do que nós firmamos com o povo a gente tem o plano de governo tem o programa de governo que nós vamos já sentamos com a ser placa vamos sentar novamente e vamos aprender vamos aprender o que é o que o Eduardo Campos fez em plano foi em Pernambuco e fez a diferença de uma filha e testemunha em todo o povo em Pernambuco principalmente na área da educação hoje Pernambuco é do Estado da liga nacional mas isso é um processo construído é claro que eu jamais como secretário Danilo ou Freire Amon que iria conseguir ele fez porque ele foi no trabalho e no equipe então que vocês façam o tratamento agora mesmo eu vim depois que eu vim na UPA e olhando assim é decepcionista eu disse meu Deus eu queria que ele conseguisse as pessoas que soubessem dar um nome que atendessem bem porque eu acho que no PCF eu apareci isso lá em Pernambuco trabalhei muito tempo no hospital e a gente sempre tem que se colocar um lugar no outro você chega no PCF muitas vezes o médico demora mas se você tem um tratamento negro tratamento humanizado a coisa fica diferente a gente sabe que a gente vai ter que fazer mais com menos recursos então se a gente tratar bem cuidar com o nosso povo isso já faz a diferença então deixa a oportunidade do lado porque eu fui diretora fui diretora de Dicep fui diretora no hospital e quando mudou o vento passou o seu governo de Joaquim Francisco eu estava olhada no meu rodão no estado no domingo quando precisava e teve uma boa relação com todo mundo que conviveu porque jamais eu coloquei o salto alto por onde passei é por isso que graças a Deus quando eu chego por onde passei tem um reconhecimento principalmente um reconhecimento do povo então é isso que eu peço a vocês vamos trabalhar o livro vamos colocar o nome da gestão aí eu tenho que reconhecer então estou aqui que a gente não vai estar falando de passado nem fazer críticas a quem passou cada prefeito que passou cada um fez o que era possível no seu tempo e eu tenho uma consciência que não vai dar para fazer tudo o que eu quero mas eu sei que com o apoio com o empenho eu vou ser engançável nessa luta já disse a minha família vou ser engançável porque esse projeto nunca foi um projeto pessoal ele foi um projeto que realmente quer trabalhar para melhorar a vida do nosso povo vou convidar vocês para amanhã atendir para a periferia vocês precisam saber ficar em uma casa e abrir um armário como eu e que as mudas que mostraram na nova surupim no porquê no mar da onda vocês precisam ver para quando chegar a todas essas demandas vocês tenham sentido junto comigo o sofrimento do povo agradeço ao senhor para a galera aquela missão onde eu até pensei e a tarde eu vou colocar em uma maquiagem tanto chorinho suas palavras realmente e aos secretários a maioria da maioria quase todos tem mas quando sentar naquele dia eu pedi vocês têm que ser fluido como bem com esse padre Alex eu nunca desistir de surupim como bem disse o padre Alex quantos não morreram para que a gente hoje tivesse aqui a democracia tivesse os conselhos funcionando tivesse o diálogo do governo a gente não pode esquecer isso aí eu peço a vocês de ter o diálogo com a sociedade trabalhei no conselho da criança e do adolescente na conselho da ciência social conselheiro da sociedade civil ele não é oposição ao governo não ele vem ali da sua contribuição isso é muito salutar uma democracia e é possível que graças a democracia que hoje estamos aqui então a gente tem que ser político porque através não é a politicagem é a política partidária é a política porque eu nunca desisti da política porque eu sei que ela é um instrumento através da política das nossas ações a gente pode melhorar a qualidade de vida de vocês eu sei que a maioria são técnicos mas não vou bater eu sou tão técnico se fosse só técnico você não vai poder melhorar a vida do povo de Surubim então agradeço a todos que estão aqui aos funcionários a gente passa isso aqui tudo é passageiro vocês são a memória viva daqui da prefeitura de Surubim e com certeza vai ter nosso apoio vai ter nosso diálogo vai ter o nosso carinho muito obrigada a todos e vamos pegar no sentido depois da gente ouvir as palavras da nossa prefeita dentro de mais alguns instantes todos os secretários vão assinar ter o que possa nós vamos registrar aqui a presença nós já tínhamos citado que ele estava a caminho estava em reuniões da nossa Secretaria de Saúde mas já tinha informado a nossa prefeita e toda a equipe de comunicação que estava a caminho aqui do nosso auditório para esse momento a presença do secretário de Saúde Aguinaldo Lima que foi ele a gente conclui para todo o tipo de secretários que vocês possam dentro de mais alguns instantes a gente tinha conversado em poucos instantes para o secretário falar em nome de todos os secretários então o senhor João Filho ele vai representar todos os demais secretários no tempo que mais alguns instantes estarão tomando posse bom dia a todos gostaria de saudar a mesa da professora da nossa prefeita Ana Sene e dos colegas secretários do público aqui presente dos servidores da educação da prefeitura para nós estamos começando uma etapa histórica na gestão da prefeitura de Sorumim desde o início quando na série juntamente com a equipe foi criteriosamente escolhida a nossa equipe aqui de estado com o perfil técnico que a gente falou e a gente vai pegar também um traquejo político mas nós estamos na verdade para trabalhar para a população de Sorumim mas ela já disse várias vezes ela não quer os secretários dentro do gabinete a gente está precisando para dentro do gabinete articulando as ações mas também a gente vai estar onde o povo está isso é muito importante para essa gestão de Ana Séria que é uma pessoa de sensibilidade o astente social que sente na pele a necessidade dos anseios da população então nós sorumimenses hoje estamos assim extremamente felizes em poder fazer parte dessa equipe e poder colaborar com a Ana Séria de antemão gostaria de agradecer a você Ana Séria e os colegas secretários pela confiança depositada em todos nós é um grande desafio para todos nós mas acredito pela conversa que nós estamos tendo dos bastidores quando nos encontramos todos nós estamos com uma vontade uma garra uma determinação que é a determinação de Ana Séria para fazer ela acontecer se o Ana Séria quer revolucionar o município imagina esse time aqui de revolucionários juntamente com a Ana Séria então não tem para ninguém esse governo a gente vai fazer um governo brilhante porque acredito no potencial dessa equipe da nossa prefeita do vice-prefeito e de todos os políticos e dos vereadores que também iremos ajudar para agradecer a nossa cidade será muito bom daqui a um ano a gente ter muito o que comemorar e agradecer porque viver em uma cidade melhor é bom para todo mundo e nos faz muito felizes que acima de tudo nós amamos a nossa querida Srubim e uma mulher sensibilidade para ganhar o que a gente tem nesse estado eu gostaria de aproveitar e pedir as pessoas com um pouco de paciência a gente está organizando as secretarias está vendo como é que está funcionando mas garante a gente está com uma vontade muito grande de organizar a casa e fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível então a paciência é a palavra da vez e o trabalho é a palavra da vez para todos nós aqui da equipe de Anselho muito obrigado e sucesso a todos bom após a gente ouvir as palavras do secretário de educação professor João Filho representando todos os demais secretários passando o nosso passo a gente vai reassinar pelos secretários e na sequência a gente prossegue com a nossa produção normal do nosso trabalho aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos que estão presentes desejar todos já 2017 de muita paz de muita alegria e de muito trabalho certo e como a gente está no momento em que a gente está diferenciando uma questão da nossa cidade da nossa querida Silvinha eu quero convidar todos para ficarmos de pé e juntos cantarmos o livro da nossa querida cidade do Rio público agressivo que é bela isso não é que isso não vai depois Diz que o povo é caro, é a sua terra, só um barco sacada Tem as festas, aquejadas, toda a glória que você tem É a sua terra, filhos e loucos, em nossa igreja, se chamada Tudo o sinto, o céu é terra, terra dos maus do verão Terra dos alvos do ar, terra de místicas, as cereiras Meninas, terra das festeiras, em churro de fortaleza Tudo o mundo morreu com a Palma do Filho Tua flor em v Value amado Por ra-ra-la, por ra-ra-ra-la do Suami, com a oração, agradável, como a Calma Enquanto desdificou, todo o meu povo foi sufrido Em favor, volta a ser, em suprir a tua areia e a minha vida De minha espância querida, em suprir meu tempo Até o dia eu vou ver Suburir, meu suburir, por que me chamam assim? E se eu correr na conferência, é ação pra nossa casa No vez das, em suprir meu tempo, pra nós Corra o tempo e pra gente Ele é meu suburir, meu suburir, por que me chamam assim? Em favor, volta a ser, em suprir meu tempo Venha, meu suburir meu tempo A CIDADE NO BRASIL É da rua que adorou, quem foi que disse que foi, foi meu povo a sorrir, quem me roubou a nascer, quem sorri levarei minha vida, de minha infância querida. Quem sorri morreu, até o dia morreu. Passamos neste momento agora, a assinatura, o tema de posse dos nossos secretários. Convido nominalmente, vamos lá. Começar com o secretário de administração, Arquimedes Franklin. Convidamos o secretário de educação, professor João Silva. Secretário de Saúde, senhor Aguilaíno de Lima. Juventude de Esportes, senhorita Fernanda Leal. Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Bezerra. Finanças, Eduardo Cavocante. Assistência Social e Direitos Humanos, Penélope Andrade. Defesa Social, Porto Leal José Lopes. Infraestrutura e Controle Urbano, Tassiana Arruda. Controle Urbano, Antônio Juntas. Defesa Social e Direitos Humanos, Penélope Andrade. Assessoria Jurídica, Danusa Biancó. E assim, todos os secretários municipais assinaram o seu termo de posse. E a partir de agora, estão automaticamente, logo em seguida, com a mensagem da nossa prefeita, empossados para o trabalho que já começou para muitos. Deixar a palavra com a nossa prefeita. Sim, perdão. Eu tinha deixado aqui, ainda faltam... Acho que já todos assinaram. Todos assinaram. Só para a nossa prefeita agora declarar os empossados para seguir com o nosso trabalho. declaro empossado os novos secretários da gestão do 2017 e 2020 da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Agora vamos para a foto oficial, com todos os secretários empossados nesse momento. e a partir de agora, dança. e a partir de agora, vamos lá. Bom, que assim, a gente agradece a presença de todos. Espero a presença aqui nesse momento. Participando dessa solenidade em que a vida do nosso município, na Sérvia, termina de empossar todos. Tenha um salão. Da cidade, a gente está no coração e não sou o rádio, na Sérvia, que é a vida do nosso município. É preciso no município de Suma, com o permiso de análogo das pessoas. O novo tempo já chegou, trazendo uma felicidade. O других da nossa cidade passou pra nós. Tá só com essa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL